A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o Grupo Lamparina e a Primavera. O grupo mineiro que gosta de se apresentar ao vivo e está se reinventando nesses tempos de pandemia. Um papo sobre as dificuldades desse momento e as novas experiências musicais. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena. E hoje a gente tem o prazer de receber, diretamente de Belo Horizonte, Lamparina e a Primavera. Hoje com a gente aqui. Uhul! Todo mundo fazendo... Para dar uma animada. Estamos na... Eu falo sempre em quarentena, porque outro dia eu falei para mim e aí me corrigi para você ficar falando da pandemia. Não, elas estão em pandemia. Eu falo o quê, né? Mas estamos na quarentena porque estamos isolados aqui e podendo conversar, né? E eu estava verificando, gente, eu quero aí o comentário de vocês antes de a gente começar a falar do novo trabalho, né? Dos singles lançados, Conversa Fiada, Ela Joga, que vocês tiveram com a gente na Hora do Rango, no dia 13 de março de 2020. Um dia antes de fechar tudo aqui em São Paulo. Inclusive, o último programa foi com o Ricardo Vinini, o violeiro. No intervalo do programa, a gente ficou sabendo que o Sesc estava fechando. Estava fechando tudo. Porque ele foi um dia, acho que, né? Chave, dia 14 de março. Se vocês tiveram com a gente, dia 13 de março, né? Então, antes da gente começar a conversar de tudo, dos novos trabalhos, que está muito lindo, o trabalho de vocês novo. Queria saber como é que aconteceu para vocês nesse tempo todo, né? Já passou um ano, um ano e pouco. Pandemia, tinha um show. Você estava aqui em São Paulo até, nem me lembro, era um show que vocês estavam fazendo. Então, vamos fazer um balanço, uma avaliação. Cada um fala a hora que quiser, que é só levantar a mão. Fazer um balanço, uma avaliação de o que aconteceu nesse tempo para vocês, né? E que vocês estão firmes e fortes. Aí lançaram singles, estão lançando disco novo, enfim. Estão trabalhando. Mas deve ter sido um impacto muito grande, né? E também do lado pessoal, que eu gostaria de ouvir os relatos. Porque muita gente teve que ajudar o pai, a mãe, o tio, a irmã, enfim. Dar aquele apoio, né? Porque não é só o apoio pessoal e físico, né? É o apoio também mental, né? Que muita gente pirou nesse momento. Então, eu queria, quem começa a contar um relato que é curioso, que vocês foram os últimos, né? Um dos últimos grupos a se apresentar na hora do Rango ao Vivo. E aí, depois, nós tivemos que fechar o programa interno. Interromper o programa por um tempo. E aí inventamos aqui o Colibri na Quarentena. Estamos aqui firmes e fortes. Quem começa a contar a história toda que rolou nesse tempo todo? Ninguém levanta a mão, pô? Vai lá, Arthur, o popular cotor. Ô, gente. Salve, salve a todo mundo que está ouvindo. E assistindo também, né? Ou não? É, estamos no YouTube. Estamos no YouTube também, a TVT. Grádio com o YouTube. Vocês já estavam no YouTube. Na outra, agora vocês estão. Ah, a outra eu vi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que isso aí. Olha, essas palavras que você foi falando, foi me machucando aqui. Você falou, vocês foram nos últimos a vir, já tem um ano. Não sei o que. Mais de um ano. Mais de um ano. Mas não teve intenção de... Desculpa. Sim, claro. Mas que é isso. A gente... Às vezes, a gente conversa muito sobre isso, que foi o... É, que a gente fez o show no último dia que poderia fazer um show. Então, na hora que a gente saiu do programa, dia 13, ainda não tinha... Eu lembro que o Dória soltou uma nota em São Paulo que ia fechar tudo, que tinha chegado o Covid. Até então, a gente imaginava que o Covid era uma coisa que estava longe e tal. E estava começando a chegar aqui, mas na minha cabeça ia ser tipo um H1N1, assim. E eu lembro que a gente saiu do programa, aí a gente foi almoçar, não sei, fazer alguma coisa assim. E aí a gente foi fazer o show lá na Casa Natura. Exato. E foi passar som. Aí chegamos lá pra passar o som, a primeira vez que a gente estava indo na Casa Natura, a gente falou, porra, velho! Agora chegou o momento. Olha que palco foda, que casa linda. Assim, aqueles escritos no letreiro, né? Na entrada. Eu lembro que tinha o nome da Elza Soares, tinha mais uma galera, assim. Tinha muita gente foda. E a gente lá no meio, aí a gente, porra, que momento, né? Aí entramos, passamos o som. Quando a gente saiu da passagem de som, não tinha mais nenhum nome. Aí a gente, o que que tá acontecendo? Aí chegou a notícia de que não ia abrir mais nada, que não ia ter nada, que o Covid tinha chegado e tava... A situação tava, assim, descontrolada e o Dória tinha emitido uma nota, feito uma entrevista, dado uma entrevista na televisão, não sei o que tinha acontecido. Eu sei que aí a gente ficou, assim, já em choque, né? E aí, logo em seguida, já era o show, só fomos pra casa e fomos pro show. Sem saber se ia ter ou não, aquele negócio. E aí acabou que teve, no camarim, antes do show, faltando 15 minutos, eu lembro que um produtor chegou pra... Pra... Arrumar o camarim, não sei o que, aquele negócio. E aí ele virou, chegou com a notícia, tipo assim, galera. Aí ele ficou assim, ele falou um minuto só de notícia ruim. Tipo, galera, o Covid pegou o mundo inteiro, tem gente morrendo pra todo lado. Ninguém mais vai vir no show. Isso, ele falou, ninguém vai vir no show mais. A gente já tinha vendido 300 ingressos, todo mundo, ninguém vai... Tá querendo vir mais, tá todo mundo tentando devolver os ingressos. Tinha gente querendo devolver os ingressos, já. Tinha. É. Ai, que loucura. Aí subi uma... Nisso, eu já fiquei na bad. Na hora que ele falou isso, eu entrei já numa tristeza ali, que, assim, foi aparente pra todo mundo que me viu aquela noite, assim, que eu me esforcei muito pra subir no palco ali, que ali eu já entendi o que ia acontecer. E aí fizemos o show, devia ter o quê ali, gente? Umas 90 pessoas? Umas 80, 90. No máximo. No máximo. Aí fizemos o show, saí do show, assim, devastado. Aí voltamos pra BH, passou... Aí chegamos em BH no domingo, eu acho, ou na segunda. E aí já foi no dia seguinte, já fechou tudo aqui em BH. Aí o resto é a história que a gente conhece, né? Esse dia foi uma tristeza, assim. Pois é. Imagino um momento até de ter show, não ter show, né? Tinha marcado o show. Até que foi muita gente lá, porque eu pensei que não ia ninguém no show, né? Ainda foi uma galera... É porque naquele dia ainda não se sabia nada sobre a Covid. Não sabia nada. E foi a gente e Biltre, uma banda lá do Rio de Janeiro. Biltre, conhece os caras. Amigos nossos. E aí... Foram na rádio também, gente boa. Aí. Nossa, imagina. Você vê que a gente tem um sentido, assim, meio... A gente fica, né? O mundo tá acabando. Eu falei, mas vai ter show. O artista é tão carente, né? O artista é tão carente, né? O artista é tão carente. Porque vocês vieram pra fazer, eu entendo. Você descreveu bem, é natura pra vocês, é importante. Num palco importante aqui de São Paulo, da música brasileira. Nem sei o que vai acontecer nesse palco agora. Se vai continuar, funcionar ou não. Porque aqui também tá todas... Muitas casas fechando, né, gente? Vocês não imaginam. Então, eu imagino que vocês chegam num momento, né? Um momento bacana, tão legal pro grupo. Aí tá esse anticlímax, né? Chega assim a informação, chega no anticlímax. E a gente é meio pouco egoísta mesmo. Fala assim, pô, o mundo tá acabando. Mas vai ter show? Vai ter show ou não? Foi o que é? Foi isso que eu pensei. Mas não é maldade. É o ser humano. E que é assim mesmo. Porque vocês estavam num momento tão legal. Logo agora... Nós chegamos aqui. É, eu pensei exatamente isso. Eu pensei, se a gente for morrer amanhã... Então, nós sempre fazemos um show hoje, gente. Se amanhã vai acabar o mundo... Nós vamos fazer o show hoje. O melhor show que a gente puder fazer, nós vamos fazer agora. Tipo assim. Tipo assim. Acaba amanhã, então. Mas hoje nós vamos fazer o show. Não, então tá. Tudo bem. Amanhã dá pra acabar o show. Eu espero só um minutinho. No dia de hoje a gente faz o show. Amanhã acaba o show. Amanhã acaba. Pô, nós estamos aqui no Natura. Pelo amor de Deus. Viajamos, muitas horas. Viajamos, viemos de Belo Horizonte. Vamos no programa do tal de colibri lá, cara. Vamos no programa do tal de colibri lá. Gravamos hoje. Comemos um pão de queijo vagabundo que ele deu pra nós. Chegamos no show e não vai ter show. Não, agora não. Agora não. Não, não. A gente tava nesse clima bom, né? Fala aí, Estê. A gente foi pra entrevista. A gente chegou na entrevista. Não, vocês estavam astral. É só pegar a entrevista. Ir lá no YouTube e pegar a entrevista. Vocês, o clima que vocês estavam. Tô tão animado. Ô, colibri. Esse dia a gente gravou no final uma vinheta. Gravou. Tem a vinheta lá na rádio. Tá guardadinha. A gente canta essa vinheta. Até hoje. Até hoje. Que bom. Nós vamos reproduzir. Vamos botar mais a vinheta. Pena que eu não tenho aqui pra tocar. Mas a gente vai botar na programação. Só pra quando voltar o programa aqui. A gente já vai tutar. E botar na programação. A gente põe mesmo. Imagino que vocês, né? O clima. Isso pra vocês que foram no show e aconteceu o show. No dia seguinte, né? O Ricardo Vienini com o show no Sesc, marcado. Um projeto dele que durou anos pra trabalhar. De viola, instrumental. Mais complicado ainda, né? E no meio do programa, ele tem a notícia que o Sesc cancelou todos os shows. Quer dizer, vocês foram até privilegiados porque vocês tiveram o show. E eles, no dia seguinte, num programa, no intervalo, ele leu pra mim. Ele ficou, sabe? Angustiado na hora, assim. Ele ficou atordoado, vai, pra falar a palavra correta. Tava atordoado. No intervalo, ele olhou, mostrou pra mim e falou, olha, tá vendo aqui? O Sesc cancelou todos os shows. Inclusive o meu. Eu tinha uma programação de grana pra pagar a equipe, não sei o quê. Não sei o que lá. Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar aí a pergunta, como é que vocês sobreviveram nesse tempo? O que vocês fizeram depois desse impacto tão grande, que a rádio participou desse momento com vocês? Como é que foi? O que vocês fizeram a partir? Chegaram no Belo Horizonte, não tinha mais show? Vocês tinham um projeto, eu me lembro, vocês contaram, tinham um monte de coisa para fazer, estavam lançando novos trabalhos, naquela época, e parece que eu falo aquela época, parece que faz 200 anos, foi o ano passado, em março, parece que foi. Tanto tempo atrás, porque o tempo deu um sentido complicado nessa pandemia para a gente, não sei se para vocês. Mas, enfim, o que vocês fizeram? Como é que vocês sobreviveram e como é que foi a saúde da família, dos amigos? Por favor, cada um fale aí agora o depoimento aqui. Vai lá, Hugo. Eu acho que a gente estava em outro pique, sabe? A gente estava num pique de fazer show, a gente teve show cancelado, não tanto quanto muita gente o nosso prejuízo, vou parar, vou botar no papel assim. Acho que teve muitas outras pessoas aí, colegas da música, que tiveram um prejuízo enorme, né? Assim, de show fechado, mas a gente teve alguns, né? Tipo, adiou, aí ficou aquela coisa assim, adiar, não, vai adiar para o final do ano. Ah, não, vai adiar agora para o ano que vem, 2021. Chegou 2021, cadê o show? E eu acho que a gente ficou muito nessa, assim, sem saber, né? 2020, se for parar para pensar assim, grande parte do ano ali, depois, né, dos fechamentos, 40 e tal, a gente ficou muito tentando tentando ali segurar a onda ali de o que a gente ia fazer, o que a gente ia lançar, se a gente lançava o disco, se a gente não lançava, aí a gente resolveu dar um pause e lançar o disco esse ano, se as coisas melhorassem, né? No pensamento do ano passado, aí a gente acabou soltando os singles, né? Meio que o que dava para fazer ali com o dinheiro que a gente tinha, porque a gente sempre teve nossa renda, né, por show, sempre foi de cachê de show, cachê de show, e quando não tem show, a gente não tem dinheiro mesmo para poder executar as coisas que a gente quer fazer, de fazer clipe, de, né, a gente não tem, a Lumpare não tem um patrocínio, um manager que banca as coisas para a gente, tudo mais, então a gente sempre foi o corre pelo corre mesmo. Aí agora que não tem, a gente acabou vivendo, e graças a Deus, na pandemia, que me pareça, no ano passado, nossas redes, nossas plataformas digitais, elas cresceram muito, assim, por o trabalho nosso e também por o trabalho que a gente já vinha fazendo, e graças a Deus deu uma melhorada muito grande que deu uma segurada na onda, né, gente, de, tipo, a gente conseguiu gravar clipe e tal, fazer algumas músicas e indo, assim, sabe? Aí acabou que a gente lançou só uma música no passado, a gente lançou uns remix, que era uma coisa que praticamente não tinha um custo muito grande ali para a gente fazer, gente, então, a gente foi fazendo o que dava, assim, aí quando a gente virou o 2021, né, como banda, assim, e depois de todo mundo já ter passado por esses processos pessoais, né, de todo mundo ter que se reinventar, e a banda se reinventar, entender o que a gente ia fazer, virou 2021, a gente entendeu, olha, não vai, não vamos sair disso, a gente precisa trampar, a gente precisa lançar as paradas, a gente precisa lançar as músicas, fazer as coisas voltar, senão as pessoas vão esquecer da gente, e a gente começou a lançar, né, as músicas, lançamos em janeiro, aí depois lançamos Ela Joga, mês passado, e estamos aí, trabalhando nas músicas do disco, em breve a gente está para gravar aí, estamos finalizando as, os planejamentos, né, porque obviamente ainda estamos em pandemia, então as coisas continuam difíceis, assim, acho para todo mundo, assim, então, eu acho que foi mais um lance de sobreviver mesmo, né, cada um ali no sentido pessoal e financeiro teve que fazer outros trabalhos, outras coisas, tipo, parte da banda começou a dar aula de violão, de guitarra, enfim, e a gente foi fazendo, se tiveram que arralar de Uber, se tiveram que arralar com outras coisas, e fomos indo, estamos aí até hoje, segurando as pontas, ganhando essas merrecas aí de auxílio emergencial, que o tal falando de tal, que tem nome de presidente, dá para a gente, e, enfim, eu resumi em cinco minutos, né, um ano que foi totalmente desgraça, mas é mais ou menos isso, tem que resumir logo para que a gente quer que passe logo, e a Marina, fale aí Marina, estamos querendo ouvir lá. Achei que eu tinha desligado, porque começou um barulhão aqui de obra. Uai, bicho, eu acho que o Hugo falou tudo já, não tem nem o que falar mais, ele fez um resumo perfeito. Foi muito isso, ano passado a gente ficou sem rumo, porque a gente estava chegando num ponto perfeito, tipo assim, de conseguir começar a fazer show, e tá muito alinhado todo mundo, tipo assim, o show tá muito bom, e tá todo mundo sincronizado, assim, de ensaiadinho e tal, e tá tudo dando certo, e tal, e viajando, e vambora, e viaja no fim do ano, e confusão, e tarará, tarará, e conhece o Brasil, e tal, e aí quando o trem começa a acontecer, aí vem o tal do negócio do vírus, e a gente fala, ah, tá, agora sim. Aí parou tudo, a gente teve que reinventar, tipo assim, replanejar tudo, até de estratégia mesmo, até de estratégia do que que a gente ia fazer pra conseguir sobreviver, tipo assim, de, igual o que falou pra gente não ficar esquecido, de como que as pessoas iam, né, tipo assim, lembrar da nossa cara, não só do, do, porque a gente era muito mais show do do que uma banda de, 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 de mainstream, né, a gente era, tipo assim, não, mas você tem que ir no show dessa banda, tipo assim, você não pode simplesmente, não vai adiantar você escutar ela aqui, você tem que ir no show, e aí a gente teve que dar o nosso jeito e tentar passar isso nos clips, passar isso de outra forma, e foi readaptando aí, e a gente foi tentando entender esse processo pro disco novo também, entendendo outras formas de criar pra fazer o, o, o disco ficar mais essa cara nova que a gente quer também, e é isso, né, porque a gente não sabe nem quando é que passa essa zona, né, eu acho que foi muito por aí. Isso aí, tem o problema de receita, né, que a receita de vocês basicamente eram shows ao vivo, né, aí corta a receita, tem que repensar, aí dá aula, quem que entrou de Uber, quem que fez Uber, ou alguém falou que ia ter. Não, o Bino, que é o nosso profissionista, ele trabalhava de Uber, mas ele vendeu o carro. Aí não dá pra fazer Uber. Mas pode ter comprado uma bicicleta e trabalhou pra um aplicativo. Foi o que ele fez, né? Foi mesmo? Mas ele não foi trabalhar de aplicativo, não, mas ele comprou uma bicicleta. Melhor. Estênio, conte aí o seu relato aí. Conte aí. É, eu tava, acho que o que, o que, o que faltou falar, assim, foi que a nossa rotina foi, foi na hora, né, foi, a gente chegou que foi no, a gente voltou numa segunda, eu lembro que eu tava mudando também, na época, foi no, foi no dia, assim, a gente voltando de São Paulo, na segunda-feira eu tava pegando chave de apartamento, mudando, e, e aqui em BH foi muito, foi, já foi, o decreto baixou, fechando o comércio inteiro, a cidade entrou em lockdown, assim, o início, os primeiros meses aqui em Belo Horizonte, assim, foi bem rígido, a população também, tirando uns poucos, né, um gado pequeno, é, o resto se, se fechou e tentou, né, fazer o mais possível, então, a nossa rotina, a gente, pensa, a gente tava viajando junto, toda semana a gente encontrava duas, três vezes por semana, no final de semana viajava, tava todo mundo junto, de repente todo mundo se afastou, né, assim, e acho que pro processo criativo também, dessa coisa de banda, da gente tá junto e pensando e criando, né, de repente, acabou, assim, a gente parou de se ver, parou de se encontrar, fazia, começou a fazer algumas reuniões, né, por aqui, que não é a mesma coisa daquele contato do dia a dia, a gente, por exemplo, a gente não consegue tocar junto mais, porque, e a gente cria muito, e a parte boa é por isso, assim, é o que a gente gosta, né, vai com energia pra fazer, e aí, de repente, isso muda tudo, assim, acho que na cabeça, também, nossa, começa, ficou muito confuso, o que que vamos fazer, tem que reinventar, assim, né, e acho que depois de um tempo a gente vai, vai meio que acostumando, isso é muito ruim também, tempo, a gente vai acostumando, porque não tem perspectiva de quando vai mudar, então, vamos continuar, vamos se adaptando, vamos acostumando e bola pra frente, porque tem que fazer, né, amanhã, amanhã o dia vai raiar de novo e a gente vai estar na situação, a gente tem que fazer o momento. A situação é ruim, mas a gente tem que encarar, e eu acho que vocês encaram assim também, né, que nós estamos aqui, nós podemos ficar no isolamento e tal, e quem não pode, né, e aí começa aquela visão, né, que a gente olha pro nosso lado, óbvia, né, até brinquei, falei, o mundo tá acabando, mas precisamos ter o show, é que a gente fica sempre preocupado em fazer o nosso trabalho, obviamente, né, e o prazer de trabalhar e seguir a nossa missão, né, que aqui eu fazer o programa de rádio e vocês fazerem os shows e tal, né, mas tem um momento que a gente entende que o país tem uma desigualdade muito grande e a gente tem que, né, saber que nós somos um, somos privilegiados, a palavra é essa mesmo, é privilegiado, porque a gente pode ficar isolado, que muitos não podem, aí você vê aí em Minas, em Belo Horizonte, as comunidades, as dificuldades pro cara ficar isolado, poder não, não trabalhar remotamente, porque às vezes o cara não tem internet e tal, uma série de problemas, aí fica muito escancarado, né, a desigualdade do país, né, fica muito escancarado isso, e aí a gente fica, né, né, que a gente já sabia, mas fica isso, nossa, né, onde nós somos mesmo privilegiados, então, apesar de tudo, vocês estão seguindo, gravando, lançando trabalhos, podendo dar aulas e tal, esse é o, a gente tem que entender, né, esse lado que nós podemos fazer, né, e tem um amigo nosso que fala que agora é o que a gente tem que chegar, via, que é via, é vacinação, isolamento e auxílio emergencial, tem que ter, isso aí, isso é fundamental pro país andar pra frente, né, senão a gente... Eu achei que o I era, era outro. Não, via, vacinação que tem que ter, né, isolamento, isolamento é necessário, é, e auxílio emergencial, e tem alguns auxílios aí que estão rolando, da lei Aldeblanc, né, não sei se vocês foram beneficiados ou estão atrás, vocês podem comentar isso também, por favor. A gente não foi beneficiado enquanto banda, mas individualmente, é, eu e, eu fiz um projeto, Hugo tem um projeto, acho que o Stene também fez, né, com o Tutu, foi, que é um grupo de cultura popular que ele toca, é, é, esse é o auxílio da Aldeblanc que veio salvando, muita gente, mas por outro lado também, por exemplo, a, o auxílio que eu, o programa que eu participei, o edital, eu só, eu consegui comprar, eu tô aqui do lado das coisas que eu comprei, que são dois, dois, dois monitores, uma interface, um microfone, mas eu não peguei nenhum dinheiro pra mim, então era um edital que não tinha dinheiro como pagamento, né, tipo assim, como benefício, se produzir. Até apoio à produção, é isso? É apoio à produção. Entendi. Então... E você, Stênio, também teve alguma coisa, Hugo, Marina? O, o, o meu foi o mesmo do, do, do Cotu, eu acho que do Stênio também, né, produção de álbum, eu acho. É, é, o nosso era foi de single, foi um single. Pode crer. Agora, do ponto de vista familiar, a gente não falou, a gente não comentou isso, mas sempre tem um acorde à família e tal, o que que vocês fizeram, tiveram que ajudar aí os, a turma do, do grupo de riscos, os parentes, os próximos, pai, irmão, irmão, tia, avô, enfim. É, minha família, é, todo mundo ficou muito isolado, assim, eu moro aqui com minha mãe, minha mãe é professora, então, inclusive, ela tá dando aula agora, gritaria lá do quarto. Essa hora, com os menores, e, então, minha mãe ficou em casa e eu também, é, minha avó, meu avô, meus tios, todo mundo ficou em casa. Mas, na minha família, é, eu só tenho um tio e uma prima que pegaram Covid, todo mundo que é próximo de mim, assim, que uma prima que mora no Rio de Janeiro, um tio meu que mora aqui, e foi semana passada que ele pegou, mas tá tudo bem com ele, né? Então, na minha família, assim, em termos de, a gente não teve muito problema relacionado à saúde, né? Isso aí foi tranquilo. Bom, e vocês, a Estênio, Marina, Hugo, também? A minha é a mesma coisa do que eu tô, assim, não tive nenhum caso na família, não, e minha família, sei lá, eu acho, eles são isoladíssimos, muito mais do que eu, assim, que tive que sair pra trabalhar, pra fazer outras coisas, mas minha família isoladíssima, assim, ninguém pegou, graças a Deus. Que bom. É, é. Isso aí, Marina. Vocês. Uai, a minha família já, todo mundo ficou muito isolado, muito isolado, mas no interior, por parte do interior, assim, que a galera não, acho que não rolou muita pandemia, assim, em alguns lugares, muita quarentena em alguns lugares, e aí acabou que a galera pegou muito, assim. Olha, que lugares que é da família? Que lugares aí? Salinas, no norte de Minas, teve uma galera que pegou por parte de meu pai, e até o Flotone, teve uma galera que pegou, e agora em Campo Belo, minha mãe perdeu dois primos, agora, recentemente, de Covid, que é sul de Minas, né, norte de Minas e sul de Minas. E aí, todo mundo, assim, mais no interior, aqui, a parte que mora em BH, assim, ninguém não teve nenhum caso, assim. A gente aqui de casa também ficou super isolado, porque meus pais são bem mais velhos também, aí, acabou que deu tudo certo. E você deu um apoio aí aos seus pais mais velhos? Você teve que dar o apoio, ó. Ah, é, logo, assim. Apoio importante, né, nesse momento. Demais, fiquei aqui. Tem que ajudar, tem que ajudar. Os dois são tudo de bom. Estênio, e você também, né? Só pra gente fechar aqui a questão pessoal, eu tô falando dos pessoal, porque, às vezes, a gente, né, tem que reinventar o trabalho, mas também tem que dar prioridade à saúde da família, né? Isso é fundamental. Importante. Importante, senão a gente não segue, até a nossa própria saúde, se a gente não segue, né? Não. Dá pra fazer mais nada. Isso aí, ô Colibri, você me lembrou uma coisa? Fica. Esse negócio de ficar dentro de casa, ano passado, eu surtei de verdade. Não foi um, assim, eu fiquei com uma, não era uma crise de ansiedade, era uma crise de hipocondria. Eu achei que eu ficava doente, eu fiquei três meses pensando que eu tava doente, eu fiz quinze exames de tudo que você imaginava. Eu entrei em ressonância, ultrassom, endoscopia, colonoscopia, eu fiz tudo, todo momento eu achava que eu tava com câncer no intestino, câncer no estômago, então eu ficava doente, eu senti o sintoma, eu cheguei a sentir sintoma de infarto, pra você ter noção. Alguém falou comigo sobre o sintoma de infarto, dois dias depois eu tive, peito doendo, braço todo formigando, eu comecei a ter hipocondria com tudo que eu via. Eu via uma notícia na televisão de uma doença, eu senti o sintoma. E aí, tive que tratar na homeopatia, aí consegui, porque a homeopatia sempre, desde criança, assim, funcionou demais comigo, e aí consegui tratar em janeiro desse ano que eu fiquei bem. Mas eu tive, do Covid em si, agora que eu tô com mais medo, antes eu não tava com todo medo, porque eu tava muito isolado. Então, eu tava assim, não, o Covid eu não vou pegar. Mas eu fiquei com muito medo de qualquer outra doença que existir. Aí, agora... Mas tem um dado importante que você tá falando aí, o Couto, sabe por quê? Porque a gente ficava preocupado, se ficar doente, vai pro hospital. Se for pro hospital, pode ser infeccionado no hospital. É isso que a gente... Eu e todo mundo também pensava a mesma coisa, né? Não é só ficar doente, se ficar doente, mas aí eu vou ter que ir pro hospital. E no hospital eu posso contrair o vírus, a doença e tal, aí... Ou não tem carga. E teve amigos meus que aconteceu isso, que estavam vulneráveis, fizeram tratamentos e tal, mas acabaram sendo contaminados no hospital. O Stênio, faltou o Stênio pra falar, pra gente fechar esse bloco aqui de desgraça. A gente faz tudo na primeira, né? Na minha família é muito difícil ficar isolado, porque minha irmã é médica e minha mãe é... É nutricionista no hospital, no maior hospital aqui, né? Que é o João XXIII. Então, ela trabalha pro estado no hospital e minha irmã trabalha como médico. Então é muito difícil ficar isolada, assim. Mas... No geral, sim. Eu tenho muita família no Brasil inteiro. A maioria, até então, até no último mês, assim, não tinha tido nenhuma notícia, assim. Até que o mês passado eu perdi uma prima. Ela tava... Ela tava tendo... Ela tava de oito meses, né? Tava grávida e aí... Nossa! Complicação de... O Covid pegou ela, começou a ter muita complicação. E aí, ela não conseguiu, assim, mais... A filha dela nasceu, tá ótima. Olha! A gente vai... A gente vai entendendo as situações, assim, de outras formas. Ela tem três filhos, né? A família é muito grande, então... Tem um tia que tá lá ajudando. Primo também, tá junto lá. Ela, assim... A família deu uma aproximada muito boa também. Nossa, mas que caso! Quer dizer, a criança sobreviveu e ela não. Nossa! Ela não, né? É. São histórias que nos deixam, né? Cada vez mais sensíveis. E muda também um pouco a cabeça nossa de ver o mundo, né? E até na música. Influenciar na música também. Porque a gente acaba tendo um outro tipo de sensibilidade, né? Eu acho que, para vocês, é a mesma coisa. Influencia direto, né? E esse fato de estar pirado... Cotou muitos amigos aqui nos relatos que eu fiz em mais de 270 programas já, nessa quarentena aqui. E a gente fica pirado direto. Isso é normal. 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 O cara pira... O normal é ser mais pirado do que o normal. É, claro. E o artista ainda tem uma sensibilidade maior. Fica mais... Então, eu fiz uma enquete aqui no começo, que eu... Até, às vezes, para quebrar um pouco o gelo, eu falava lá, brincando, às vezes, que tem os que ficaram pirados, os que ficaram hiperativos, né? Querendo... Vamos fazer 200 mil lives. Agora é hora. Vamos lá e tal. Não podemos ficar parados e tal. E o que ficou perdido. E o que ficou tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia. Como é o meu caso, né? E quem tem... Tem gente que viveu tudo isso. Foi o que aconteceu. Tudo ao mesmo tempo agora. Aquelas coisas, misturar tudo. Pirado, hiperativo e perdido também. Porque é a notícia. Você nunca sabe a doença cada dia. E a gente tem um jornalismo aqui, que vocês acompanharam, né? Todo dia a gente está comentando, é número de mortes. É duro, né? Seguindo o próprio jornalismo, seguir na vida. Mas vamos lá. Vamos falar de música agora, que é mais legal. O que a gente pode ouvir assim, logo de cara, para dar uma animada no clima? Au, au, au. O que vai ser? É a música nova. Ela joga e levantou. Ela joga? Então vamos. Ela joga a gente para levantar a gente para o alto. Para cima. Para cima. Ela joga. Então vamos lá. Roda. Ela joga. Vocês querem falar um pouquinho da música antes? Desculpe. Eu ia rodar, mas... Para aí. Ela foi a primeira música que a gente fez num processo diferente. Normalmente, alguém chega com a música no violão e a gente resolve e junta e termina a música. Essa música foi a primeira que a gente entrou dentro do estúdio, porque, na verdade, a gente estava com o cronograma atrasado, a gente precisava lançar uma música nesse estilo. E a gente entrou dentro do estúdio e a música nasceu dentro do estúdio, totalmente. Não teve o negócio de alguém chegar de casa com o violãozinho. Foi uma música que surgiu muito, como se diz, ela era apropriada para aquele momento e ela foi desenvolvida dentro de um molde que a gente já queria. Ela não foi de uma forma tão intuitiva. Então, ela teve esse processo diferente, que faz diferença para nós, na verdade. Para o público, não. Para o público, tem o som lá que eles querem ouvir. Se quiser alguém acrescentar, ela joga ou posso rodar agora? Posso rodar? Já? Pode? Vou rodar, pô. Então, roda! Uhul! 3, 2, 1 Faz que gosta assim, me diz que é bom Que é bom Faz devagarinho, se apresse, não Ver um pé de eu viço, ó, neon Leva gostoso em meu coração Quando leva, ela sabe, ela sabe fazer Ela joga, ela joga e me entrega Quando pede, eu entrega, eu entrega o prazer Ela sabe, me pega, me pega Seu corpo me ganha, me domina Quando fala baixinho, combina minha mão É bom, é bom, é bom Toca roupa facinho, vai perdendo a razão É bom, é bom, é bom Quando fala baixinho, combina minha mão É bom, é bom, é bom Toca roupa facinho, vai perdendo a razão É bom, é bom, é bom Me ganha, tá bom, é bom, é bom Me domina, tá bom, é bom, é bom Me ganha, tá bom, é bom, é bom Quando leva, ela sabe, ela sabe fazer Ela joga, ela joga e me entrega Quando pede, eu entrega, eu entrega o prazer Ela sabe, me pega, me pega Quando leva, ela sabe, ela sabe fazer Ela joga, ela joga e me entrega Quando pede, eu entrega, eu entrega o prazer Ela sabe, me pega, me pega 3, 2, 1, 1 Quando fala baixinho, combina minha mão É bom, é bom, é bom Toca roupa facinho, vai perdendo a razão É bom, é bom, é bom Quando fala baixinho, combina minha mão É bom, é bom, é bom Toca roupa facinho, vai perdendo a razão É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom Me domina É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom Estamos de volta aqui com a banda Lamparina e a Primavera Aí eu pergunto, Lamparina e a Primavera Vocês vão ficar só Lamparina, vai continuar Lamparina e a Primavera Porque tem umas bandas que estão encurtando o nome Aí tem vários casos, aqui de abelha e as abóboras selvagens, por exemplo As abóboras selvagens foram embora, ficou só o que de abelha Só para dar um exemplo Pô, ainda bem E outras bandas que tiveram nomes O Paralamas do Sucesso ficou só Paralamas, entre outros E agora, mais recentemente, minhas amigas As Baías e a Cozinha Mineira A Cozinha Mineira, que é o Rafael, que é mineiro Ficou só as Baías, mas continua com a Cozinha Mineira, que é o Rafael lá Então, reduzir Vocês pensam em reduzir o nome do grupo Ou estou aqui inventando uma coisa que não tem nada a ver? Digam lá, por favor A gente está descobrindo que esse burburinho aí é bom Um dia, eu soltei essa brava lá no ensaio Falei, gente, será que a gente não fica só Lamparina, não? Aí, todo mundo, assim, foi botando fé que tinha que ser só Lamparina e tal Mas, aí, a gente não sabe, assim, pô, será que nós vamos mudar o nome da banda toda? Aí, a gente chegou e decidiu, simplesmente, começar a chamar de Lamparina e ver o que acontece Nada oficial, não, sabe? Tá vendo? Mas isso é uma questão só de ser mais simples E para as pessoas entenderem mais, né? E menos... Sim E a primavera Então, eu estou contando esses exemplos Eu não quis forçar nada para vocês mudarem o nome Eu só quis Eu só comentei alguns casos que aconteceram, né? Olha lá, o Titãs Titãs era Titãs do Iê-Iê Que não? Iê-Iê, né? Iê-Iê, cai fora Ficou Titãs, olha Tudo bem É, não tinha sentido Mas os outros estão cortando Todas as justificativas que eu perguntei para toda essa turma aí O que aconteceu, né? É sempre assim, para ficar mais simples É, vamos falar Vamos fazer uma votação aqui Marina, o que você acha, Marina? Continua com a primavera ou cai a primavera e fica só a Lamparina? Polêmica Ah, eu acho que sem a primavera Tá vendo? É Sem primavera não dá Hugo, votação aqui Aqui é polêmica Estou criando o que é a confusão aqui hoje Eu sempre levantei essa bandeira As pessoas costumam chamar a gente na rua Falar as coisas assim Sempre Lamparina, né? Porque fica difícil A pessoa vai gritar na rua E a Lamparina E a primavera Já a pessoa já passando Você já está em outro bairro já Já estou em outro bairro Não dá mais tempo não Já passou Lamparina é mais rápido, né? A palavra já é grande, né? Pois é Mas assim, eu entendo a importância assim A história também do Lamparina e a primavera Tem muita gente que Amigos falam assim, pelo amor de Deus, não muda Mas a gente está deixando, né? Natural assim, de certa forma E mudando assim, as pessoas entendendo Do que é sapecar e já falar que é Lamparina Vocês não querem mudar Querem que os outros mudem, né? É A Marina é voto contra Processo mais natural E o Stênio, o Stênio? É voto contra ou a favor, Stênio? É, eu acho que tem isso A banda acaba depois dessa entrada A Marina é sem a primavera, né? Que você falou É Sem primavera? Sem primavera? Eu também Sem primavera Então vai ficar Lamparina Se ouvir o Stênio Desculpa, eu não ouvi o Stênio Então, acho que as pessoas Já mudam o nome da banda E a gente também está abraçando isso Porque no dia a dia Quando a gente está no contato Quando conversa com as pessoas E ouve as pessoas conversando As pessoas já falam Lamparina É Lamparina, é Lamparina E já identifica assim Pelo menos aqui em Belo Horizonte Quando a gente está falando de banda E fala sobre isso assim A coisa já identifica assim Então, acho que é um processo Que está acontecendo Simplesmente assim A gente percebeu que isso começou a acontecer também A gente começou a sentir essa necessidade Eu acho que E aí a coisa está acontecendo assim A gente falou um pouco sobre isso Tem aquele argumento, né? Nós temos um argumento nosso Que é nosso Para nós Que é... A gente começou a achar que o negócio De ter Lamparina e a primavera Estava soando muito alternativo Entendeu? Uma coisa assim Alternativa demais Estava muito underground Como diria no meu tempo É... Muito Cosmos Muito Cosmos A gente queria sair dessa onda Mas isso tudo eu estou perguntando E provocando ao mesmo tempo Contando essas histórias E vocês discutindo Porque também foram criadas A banda surgiu com duas bandas, né? Na verdade Ah, é isso que eu não entendo Conta a história Sim, sim É... Que na verdade Quando surgiu a ideia De fazer a banda Eu tocava guitarra na banda do Hugo Que era Hugo e a primavera E eu e o Calvin Que foram os que sobrando da banda Hoje em dia Que eu tinha naquela época Era Delamarque Que é nosso sobrenome Calva é meu irmão E a Lamparina Era esse não Delamarque e a Lamparina E o Hugo tinha Hugo e a primavera E aí a gente estava precisando De completar a banda Estava faltando baterista E tinha o guitarrista na época Que era o Chico Aí Eu cheguei Chamei o Hugo lá em casa A gente estava, né? Trocando a ideia Eu falei com ele, mano Que tal Se a gente juntar a Lamparina e a primavera Você vem, eu sei ser o baterista Para a minha banda E a gente junta Nós e fazemos um grupo Acabou que o baterista não veio O Thiago Marinho batera, né? Veio só o E aí a gente Criou a banda Que na verdade Ela não tem conceito nenhum Esse nome Tem isso também Porque tinha os dois nomes A Lamparina O Hugo e a primavera E juntou Nomes que a gente tirou também Lá daquele lugar Sabe? Mas é legal o nome das bandas Se você contar a história Da música mundial E tal O nome das bandas Sai de ideias mais loucas E tal Eu acho curioso Eu acho bacana Tanta vez mais, né? Agora se vai ficar Lamparina O povo que vai dizer E vocês já estão inclinados A sintetizar A voz do povo A voz do povo Aí vocês estão inclinados A manter Lamparina E vai ser assim Como outras tantas Que eu acabei dando exemplo aqui Porque são mais práticas Já chamam, né? É Porque no caso das baías Eles mudavam sempre A cozinha mineira e as baianas Misturavam tudo Aí eles resolveram organizar Ficaram só as baías e pronto Também Mas aí dava confusão Dava confusão Mas enfim Mais uma história Vamos falar do novo trabalho Então agora O que vocês conseguiram lançar Um ano passado Um clipe Né? E outros trabalhos Esse ano Como é que vocês conseguiram Desenvolver tudo isso? É Vou falar um pedacinho A gente tem A gente tava falando Negócio do privilégio A gente teve Um privilégio assim Do Calvin Que é o nosso Baixista E o Bino O nosso percussionista Eles foram morar junto Quatro meses antes De começar a pandemia E nessa casa Que eles estão morando Eles O Calvin Já tava há muito tempo Pensando em fazer um estúdio Então ele juntou dinheiro Um tempão Não sei o que Vendeu o carro E fez o estúdio E aí quando terminou o estúdio Foi logo Quando a gente chegou Da viagem de São Paulo A fatídica Dia 13 Foi nessa semana seguinte Que terminou Então De ficar tudo Absolutamente pronto Então a gente tem Esse estúdio Que é aqui do lado De casa Aqui também No bairro Eu moro no mesmo bairro Então o fato O fato da gente ter Um lugar já Pra poder Criar as coisas E a gente grava Ele não é um estúdio De gravação É um estúdio de ensaio Mas a gente se vira E grava as músicas Tudo lá mesmo Hoje em dia Tem muito recurso também Com microfones Mil Home estúdio Pra caramba Home estúdio demais E o Sidoka Que é Nosso grande amigo E produtor musical Que cola sempre Quando a gente vai Ficar fazendo um projeto É ele que produz E aí ele vem Fica lá no estúdio Uns dias também Porque é a casa dos meninos Fica lá Dormindo junto E a gente vai Nesse processo Que a gente consegue Criar E fazer as coisas Graças a esse estúdio Então o estúdio Ajuda a poder desenvolver O trabalho E não ficar parado Quem mais quer falar Marina Marina está ouvindo muito Ela não está falando muito Não sei porquê Lá o ano passado Ela falou Não também De vez em quando Ela parava Depois ela Quando começou Ela não é disso O que está acontecendo Fala aí Marina Eu falo um pouquinho Assim mesmo O quanto falou Do estúdio E também tem Que a gente faz As imersões lá Aí facilita tudo Aí a gente já Produz lá Já resolve o caso Já grava Já tipo assim É um privilégio Tanto mesmo Grava clipe Grava clipe Exatamente Ainda tem isso Grava clipe Já resolve o trem Outros trem E o trigo Foi lá Aquela casa Do conversa fiada Ela joga também E aí a gente faz Uma quarentena É ajuda demais Aí todo mundo fica Tipo assim Ó gente Pelo amor de Deus Não é pra ver Nenhuma alma Nem há um amigo Que está super isolado Não sei o que Porque A gente vai se encontrar Nós somos muitos Então tem que ter Um cuidado redobrado Pra gente poder Conseguir gravar Ou pra conseguir Fazer imersão Pra conseguir fazer Qualquer coisa Ainda mais Porque tem Eu que moro Com meus pais Por exemplo Que são um grupo De risco Então pra mim É tipo assim Pé pra fora de casa É um sufoco danado E aí ainda mais Passar com sete pessoas Com sete pessoas Seis pessoas Seis pessoas Seis pessoas E aí É muito É puxado A banda tem Pelo que eu vi Aqui tem seis ainda Não sei se mudou Eu tô É Já não tô Boa na cabeça Tem sete Com Marinho É Sete comigo Eu acho que às vezes Não tá notado aí O Bino O Bino às vezes Não põe, né Vocês boicotam O Bino Não sei porquê Não, de jeito Nós não sou ninguém Se é o Bino O Bino além de tudo Além de percussionista Ele é multifuncional Ele é multifuncional O Bino faz tudo Ele é Uber Ele é Ele trabalha no banco Ele é tipo assim Você precisava Ele arruma uma lâmpada Ele arruma um cerveja Ele é eletricista É É o faz tudo da banda Faz tudo Constrói Constrói Sanheiro O Bino é tipo assim Então vocês tem que botar ele sempre aqui Ou avisar a rapaziada da assessoria Botar o Bino também, né? Senão a gente esquece aqui De falar Tem que botar o Bino Sério? Alguém sempre Lamparina Sempre alguém esquece o nome Todo mundo já tá acostumado É muita pessoa Sempre tem alguém que sobe A gente precisa responder um negócio no WhatsApp, né? Aí todo mundo manda o quê? Fala Todo mundo mandou Aí de repente um aparece Eu não mandei, não Entre nós Esse clipe, o Ligeiro, foi gravado também Ou foi antes? O Ligeiro foi antes, né? Nós gravamos ano passado Em outubro, eu acho, né? Em outubro Foi tipo outubro Foi no começo de... Não, foi no começo de... Novembro Eu não tô... Eu não sei nada Enfim, foi no final do ano passado Só que a gente gravou Numa cachoeira mais afastada Aqui perto de BH Brumadinho Casa Branca Casa Branca Né? Que é distrito de Brumadinho Se não me engano Alguma coisa Foi na... A gente gravou numa cachoeira Ele inteiro, assim Todos os cenários são lá E esses... Não, não, não Tem na Sapucaí também Ah, tem na Sapucaí Esqueci É uma rua tradicional Daqui de BH No Floresta, né? Na região central O início do clipe é lá E depois a gente vai tudo Pra Cachoeira Por causa... A gente gravou ano passado Por causa de isolamento mesmo A gente quis fazer uma coisa Ao ar livre Fora de BH Para não ter perigo Perigos maiores Legal E os outros dois clipes A gente gravou na casa Né? Na casa de Bini Caldo Que a gente chama De várias coisas E... Tipo, um clipe A gente gravou Casa de Bini Caldo Palácio do Bizura Casa Mangáia É Vários nomes De uma parada Vocês mineiros Gostam de falar Que é um trem O trem Pode ser o trem O trem É Vamos ouvir, então Ligeiro Vamos ouvir o Ligeiro Vamos Lançado o ano passado Roda Ligeiro Uau Chega Mas chega Mansim Arraste um sotaque Meu bem Chega Chega Mas chega Perte Que eu sou Da terra E diz quem Não O meu corpo É sal Que pinta Essa água Com gosto De mar Dia de santa Eu pedi Um beijo Pra Iemanjar Forte é caranguejo Vem me amar Ligeiro Forte é caranguejo Vem me amar Ligeiro Ligeiro Forte é caranguejo Vem me amar Ligeiro Forte é caranguejo Vem me amar Solar, sonora, amor Cotidiano Cotidiano Meu corpo te engole, eu sou desengano Pisei tão forte, achei a lua no meio do mar Pisei tão forte, achei vontade de me lambuzar De você De você Forte é caranguejo, venham a ligero 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 Colibrina Quarentena Estamos de volta com a banda Lamparina Agora eu assumi. Descobrimos a votação. Agora eu assumi. Primeiro eu assumi. Tem o Cotô, também conhecido como o Arthur, a Marina, o Hugo, o Calvin, o Stênio, o Tiago e o Bino. Pronto. Agora corrigi tudo e resolvi o problema para não ter nenhuma briga depois que vai ouvir. Rádio Brasil atual, as notícias que as outras não dão. Exatamente. E também a lista que os outros não dão. É mole. Gente, é difícil trabalhar nesse momento de coisas. E agora, além de gravação e tal, vocês pensaram em fazer live, vocês correram também para fazer live. Muita gente no começo falou assim, negócio é fazer live, vamos fazer live. Tem até uma obsessão assim, tem que fazer live e tal. Vocês fizeram isso ou pensaram em outras coisas, outras alternativas? Faz força. A gente só fez live que pagaram a gente. Eu ia falar isso. Sinceramente. Sinceramente. A gente não gosta. Não vou falar detesto, não. A gente não gosta de fazer live. Eu acho que ninguém gosta. assim, então... É muito trampo, né? Para ficar fazendo. É mais trabalho do que um show, né? É, o trabalho dele. Fazer um trabalho de show, vai, combinando, né? E é difícil você fazer um show para ninguém, ninguém assim, na sua frente fisicamente. Você pode estar tocando para 70 mil pessoas te vendo no celular, mas na hora que você está ali tocando, a energia não... Assim, não dá para dar aquela entrega toda, porque é uma situação muito nova e uma situação também muito estéreo, assim, muito fria. É uma coisa... Ninguém aplaude, né, Couto? Ninguém aplaude. É, eu grito. Você vai olhar para a luzinha, mas ninguém está aplaudindo a gente aqui. Será que nós estamos... Será que estamos agradando a barra? Será que alguém está gostando? Sabe o que é o mais engraçado? Também, além de ter feito a entrevista em São Paulo, no ano passado, antes do Apocalipse, a gente também fez uma live. A gente gravou o nosso show no Show Livre. Acho que foi dois dias antes da gente. Foi da mesma vez? Foi. Foi tudo da mesma vez. Nós gravamos no Show Livre e fizemos a live. Antes de começar as lives, a gente já foi pioneiro aí, estou brincando. O Show Livre sempre existiu. A gente fez a live, aí depois a gente demorou muito tempo, a gente foi fazer uma live como banda só em setembro, e mesmo assim foi isso. Foi num festival de cinema de Ouro Preto, se não me engano. E o resto foi live de Instagram mesmo, voz, violão ali, aquela coisa. O ano passado teve muito, mas esse ano acho que a gente não fez nenhuma. Também tem o lado do som. Não sei o que vocês acham, mas tem às vezes o som, que às vezes não dá para fazer uma coisa. Hoje eu estou percebendo que muitos grupos têm se organizado, se abastecido de equipamentos, se organizado para ter um som legal na live, porque às vezes é difícil. Fazer vocês aqui como nós estamos, vamos supor, vamos tocar ao vivo aqui, não dá porque tem um delay, cada um está num canto, não vai rolar. Gravar e depois editar é o que está todo mundo fazendo, o fato é esse. Agora, transmitir, precisa ter uma qualidade, você transmitir o som pela internet com qualidade, um som bacana. A necessidade de fazer também e o mercado, o mercado das bandas, eles têm muitos setores que dividem as bandas. Por exemplo, nós temos bandas como nós, que somos uma banda que compõe as próprias músicas e toca as próprias músicas e está em busca desse reconhecimento das próprias músicas. Tem as bandas que tocam covers, são, por exemplo, uma banda de pagode que toca vários pagodes. Eu tenho amigos que têm bandas de pagode, samba, de pop rock, e eles não têm música autoral, nem é esse o projeto. A banda é banda de baile, a famosa banda de baile. E tem as bandas que têm dono, tipo assim, um dono da banda, e a banda tem as próprias músicas, mas os músicos são contratados da banda. Então, cada uma dessas bandas pertence às vezes, até toca em mesmos lugares, mas elas pertencem produções do mercado diferentes. Então, às vezes, a necessidade de uma banda fazer live ou de outra fazer live são muito diferentes também, diferentes para a proposta da banda também. Então, isso é... Para a gente também, a gente avaliou isso muito, que não fazia sentido a gente ficar fazendo show em live e tal. Por isso que a gente adotou a postura de fazer live quando querem pagar a gente, porque... Não, e é justo também. E não dá para a gente correr atrás de lives igual a banda do baile, por exemplo, sacou? É um mercado um pouco diferente. Bem diferente. Então, aí a gente... Mas tem muita gente que está apelando... Apelando, não. Como vocês falaram, tem que se reinventar, né? Estão indo como alternativa àquela história de fazer a live e pedir um apoio financeiro via QR Code aqui do lado, pedindo apoio com depósito no banco, com um bilhete, assim, tipo, incentivo, dá quanto quiser e tal. Algumas são dessas alternativas. Não sei se está funcionando. Para alguns, funciona, né? Para algumas bandas, funciona. Não sei se vocês estão pensando em fazer alguma coisa assim, porque realmente está difícil, né? Para sobreviver, né? Cada um está com seus problemas aí, mas... Vocês já pensaram em alguma coisa assim? E fazer um show com aquele... Como se chama? Pague quanto você puder, via live... Contribuição espontânea. É, contribuição espontânea. Enfim, cada um poder ajudar e tal. Não sei se está funcionando. Isso até passou na nossa cabeça. A gente viu uns casos que deram certo, assim. Mas uma coisa que deixou a gente... Não sei se a palavra é seguro. Individualmente, dá todo mundo na correria danada, né? Claro. Mas a banda, enquanto banda, cresceu como empresa durante a quarentena, durante essa pandemia. Além dos números que aumentaram, igual o Hugo comentou lá no início, a gente também teve a oportunidade de estabelecer umas conexões que já haviam sendo feitas desde antes da pandemia. Contrato com uma nova produtora para ajudar a gente nas coisas, com uma nova distribuidora. angariar fundos para a gravação do disco, algum fundo ali para conseguir gravar o clipe. Não todos. Esse último clipe e o próximo que a gente vai fazer. Então, tudo isso graças ao trabalho que a gente já vinha fazendo desde antes. Já era uma coisa que a gente estava buscando de antes. Então, a banda, enquanto empresa, ela deu uma crescida. Então, a gente está conseguindo fazer as coisas, infelizmente, sem ser remunerado, funcionários da banda, mas a banda em si está crescendo. Então, isso dá uma aliviada para conseguir fazer o trabalho e colocar para a frente. O que vocês acham? Estênio, Marina? É isso. Eu acho que enquanto marca, a Lamparina cresceu nessa questão do nome, da gente oficializar algumas coisas, de buscar, porque vai chegando num ponto também que a gente tem que nos resguardar de certa forma e colher os frutos do nosso trabalho também. Então, é mais que justo. E aí, as coisas vão criando proporções que exigem isso. Eu acho que a gente está nesse ponto. Na questão do show, esse show de fazer live, eu acho que uma questão que a gente percebeu é que a Lamparina, o show da Lamparina, tem uma participação do público muito forte. O público é uma parte do show e a gente percebeu que é essencial. E aí, quando a gente fez uma live, fez uma coisa assim, a gente sentiu uma impessoalidade que não satisfazia a gente. a gente não tinha assim. Porque o público também tinha uma parte naquele show. Então, a gente ficou assim, sem entender o sentido daquilo. Por isso que eu acho que não foi o caminho que a gente foi pensando. É. É isso. Alô, legal. Não darei para falar depois. A impessoalidade ali foi... Vai ver que é a pegada da banda. A pegada da banda não é essa. Então, ela não gosta de fazer... Ele olha e chega assim. Não é, Marina? O que você acha? Porra! Porra! Hein? A pegada da banda não é essa. Não é o estilo da banda. É isso que o Stanley colocou na clareza, né? Exatamente. A gente não sabe fazer live, não, também. A gente não tem jeito para nós. Mas vai ter que aprender. Sabe por quê? Muita gente está nos dizendo aqui, os especialistas em comunicação e shows e tal, que depois, quando tudo isso acabar, espero que logo, vai acontecer uma coisa híbrida, que vai ter o show ao vivo, sim, claro, com os protocolos ainda com uma certa precaução e tal, mas que essas lives, esse tipo de trabalho musical vai continuar, porque muita coisa está acontecendo e alguns grupos se adaptaram bem a isso, né? E aí eles querem continuar também. Pode ser uma coisa híbrida, né? Isso aí foi até a nossa estratégia. Com certeza, eu acho que vai acontecer isso. Foi uma das nossas estratégias justamente para conseguir fazer lives e, enfim, vídeos desse modelo que está sendo feito hoje em dia, porque o que foi essa estratégia foi as músicas que a gente está lançando, que a gente lançava músicas... A gente estava numa crescente de músicas mais quebradeira, mais animada, enfim, uma coisa mais voltada para o show. A gente fazia a música pensando, ó, isso aqui no show vai ser foda pra caralho, não sei o que, não sei o que. E aí, quando entrou a quarentena, a gente falou, vamos jogar lá embaixo, músicas mais tranquilas, músicas que dá para a gente fazer um arranjo bonito para tocar numa live, num vídeo, alguma coisa interessante desse jeito, porque a quebradeira mesmo, no vídeo, na live, a gente não acha que fica tão bom, porque justamente não tem essa presença no público, né? E a gente viu isso já tendo a experiência de uma live que a gente fez, ou duas, e lá no show livre também, que foi a primeira que a gente fez, tocando tudo, pá, pá, bateria comendo, a gente vai... Peraí, cadê o povo pulando aqui? Então, a gente aprendeu a reduzir o som, e aí, por isso que a gente lançou músicas como Ligeiro, músicas como Conversa Fiada, então, tudo faz parte desse plano. Beleza, entendi. E quando vocês fizeram aquele Não Me Entrego para os Caretas, é bem anterior, né? Já de 2019. Muito. É. Já no começo da... Porque teve o Manda Dizer que vocês tocaram quando vocês foram no programa, vocês tocaram algumas coisas do Manda Dizer, e até, né? Os singles depois que estavam lançando do Não Me Entrego para os Caretas, né? Mas vamos ouvir, então, o Já que você chamou, Conversa Fiada. Vamos ouvir como esse que é um novo clipe. Sabia que você ia pegar o gancho. É. São anos de produção. Uma hora a gente pega o gancho, né? Ou leva um gancho também, depende. Roda, Roda, vamos ouvir. Quem quer falar um pouquinho do Conversa Fiada? Eu sempre quero rodar, mas, de repente, vocês querem falar um pouquinho da música em si? Quem quer falar? Fala aí, fala aí, fala aí. Marina, vai falar. Uai, é, pode ser. Uai, gente, eu não lembro mais de nada, eu estou muito ruim de memória. Lá na imersão, é, era, é, música do carro. Como é que essa música começou? Eu ia fazer essa pergunta. É, é isso aí, isso aí. Essa música era de Calvin, não é isso? Aí, como eu tô, fez um refrão, e aí a gente pegou, e era outra música e tal, só que a gente não estava gostando do jeito que ela estava. aí chegamos à conclusão que tinha que mudar tudo, que não sei o quê, pará, 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 e aí, no final das contas, eu peguei uma viagem lá de, de gente do interior, de vida de interior, e não sei o quê, e tarará, tarará, não sei como, a gente sentou, tem uma cadeira lá na casa dos meninos, essa casa que tem um estúdio, que é uma cadeira que você senta lá, você faz uma música. Potente. Impressionante. Você senta nessa tal, nessa cadeira. Cadeira mágica, cadeira mágica. A Marina, especificamente, tem que fumar um cigarro antes. É, que eu fumo um cigarro, dá uma ideia, e eu sento nessa cadeira, a música sai. Aí, sentei lá, e aí, fui conversando com os meninos, o Stênio tem também uma função importantíssima, que o Stênio fica tocando a música 25 vezes, no violão. Eu sou o looping. Ele é o looping. É. Pra mim. Aí, eu fui lá, tá o Hugo sentado comigo, a gente foi dando ideia de palavra, de não sei o quê e tal, e aí, a música foi saindo, eu pegando essa onda de casal no interior, que o povo faz muita fofoca, e conversa fiado demais, e tal, nananana. E aí, cheguei com a letra, e o povo gostou, aí nós falamos, então é isso aí. Não foi assim? Foi assim. Ou eu tô doida? Não, foi assim. Ou eu tô doida? Foi assim. Foi assim, ou eu tô doida? Eu tô mais ou menos. E você tá doida, né? Só sei que foi assim. Só sei que foi assim, é. Então tá. Então vamos ouvir, depois de tudo isso, agora eu vou chamar o Stênio Lupin, que eu vou rodar agora o looping. Stênio Lupin. Roda, roda a conversa fiada. Se um dia voltar e o outro soltar da minha mão. Há quanto tempo tá fazendo hora? Há quanto tempo tá fazendo graça? E diz que foi e foi e não volta mais. E diz que foi e foi e não tem perdão. Na minha terra tem dedo de prosa. Pra ter um fim tem conversa fiada. Quem diz que foi e foi e não volta mais. Foi e foi. Pés de um bicho pescar lá na beira, beira, beira. Se um dia volta e o outro solta da minha mão. Se um dia volta e o outro solta da minha mão. Há quanto tempo tá fazendo hora? E há quanto tempo tá fazendo graça? E diz que foi e foi e não volta mais. Foi e foi e não tem perdão. Na minha terra tem dedo de prosa. Pra ter um fim tem conversa fiada. Diz que foi e foi e não volta mais. Foi e foi e não volta mais. Pés de um bicho pescado lá na beira, beira, beira. Beijo, vai demorar, vou te demorar Se um dia volta e o outro solta da minha mão Se um dia volta e o outro solta da minha mão Se um dia volta e o outro solta da minha mão Se um dia volta e o outro solta da minha mão Se um dia eu vou aprender, Chabar Chabar Falou, pô Ponto para mim Amarilha Milho, é fácil? Milho? Miglio? Miglio, pode ser Miglio E também temos, claro O Stênio, que é Ribeiro Esse é fácil, você vai errar o Stênio também fica difícil Então o Hugo estava preocupado E também temos o Calvin Delamar, o Thiago e o Bino Pronto, completei Está tudo certinho Para não reclamar depois da gravação Mas enfim, a gente está contando a história de vocês um pouquinho A história da banda E essas preocupações nesse momento tão complicado Que a gente está passando Vocês falaram sobre a live Que vocês estão se adaptando Pelo que eu entendi A seguir nesse processo de live Mas a parte de composição De trabalho Nunca parou O que é muito bom Não ter parado Para continuar E como é que vocês veem agora Essa coisa de colocar Tudo na internet Porque agora ficou a internet Mais importante ainda As redes sociais Porque vocês tinham shows A gente começou a contar aqui no começo do programa O show do Natura Aquele dia que vocês foram na rádio Dia 13 de março de 2020 Fatídico dia Certo? E shows não rolam mais As gravações estão rolando O trabalho criativo continua da banda Os clipes vocês estão fazendo Só que para divulgar isto Tem que usar cada vez mais as redes sociais Vocês estão se organizando Para isso ficar mais forte No trabalho de vocês Como é que vocês imaginam tudo isso aí? Porque agora a rede social É dependência total De transmitir tudo pelas redes sociais Para divulgar o trabalho Não dá para fazer ao vivo Estamos divulgando aqui na rádio Estamos transmitindo pelo YouTube também Mas as redes sociais Vocês têm que colocar Vocês já colocaram tudo isso nas plataformas Essas novas músicas Como é que vocês estão se organizando Para essa coisa Essa dependência Eu falo dependência Mas é verdade mesmo Nas redes sociais Hugo Eu acho que assim Hoje em dia Relacionado a isso Esse boom da rede social E quarentena Isolamento E essa vida pelas redes sociais Meio que os artistas Foram começando a ser obrigado A ser influencer Ser influenciador No Brasil E assim Para nós Lamparina Que o nosso principal conteúdo Que a gente gerava Era música e show Sem perdermos show A gente Que gerava muito conteúdo Para a gente As viagens Os shows Os ensaios Nas redes sociais A gente perdeu isso Porque Está cada um num lugar Apesar de a gente se encontrar Pontualmente Durante esse tempo A gente tinha que Durante esse tempo Tinha e temos ainda Durante esse tempo Que a gente encontra A gente produzia algumas coisas Então a gente vai Grava um vídeo Para o IGTV No Instagram Grava uma videoaula Para o YouTube E vai tentando fazer O que dá Mas a gente ainda Está muito entendendo Qual é o nosso lugar Nessa divulgação Nessas redes Mesmo que a gente Não gosta muito Desse lugar De ter que entrar Nesse mercado De ser influenciador De estar produzindo conteúdo Todo santo dia De estar fazendo as coisas Faz música Grava não sei o que Faz desafio Para Tik Tok Pararapururu Que a gente tem Muitos amigos Assim né Tipo da música De BH Enfim A gente vê de outros lugares Que se adaptaram E compraram Essa ideia De ser influenciador Mesmo Tipo assim Você vê uma banda ali Sei lá Eu fico acompanhando O Menos é Mais Que é um grupo de pagode Assim que está Em ascendência Aí no Brasil Eles todos os dias Eles lançam uma dança No Instagram É No Tik Tok E Enfim Não estou julgando Se o juiz falou Se é bom Se é ruim Mas é isso Uma banda Fazendo vídeo Para o Tik Tok Sabe assim Mas A gente não entende Até que ponto Que a gente Se identifica com isso Sabe Mas aí é uma Hiperatividade Botar todo dia Uma coisa nova Também Não sei se o público Também vai aguentar Toda hora Porque tem muita gente Também no mercado A gente fala isso Eu queria que vocês comentassem Exatamente isso Que no mercado Vocês vão para É democrático Nas redes sociais Democrático Mas tem muita gente Então E tem gente Que acha que é legal Passar todo dia Uma coisa nova Para ficar Em atividade Para ficar Apresentando O trabalho Diário Não entendo Dessa estratégia Estou conversando Com vocês Sobre isso O Hugo Falou Do grupo Que posta O que eles estão Fazendo Eu acho Que a questão Não é eles Não Eu acho foda Eles estarem fazendo Assim Você tem Tudo que aparecer Para você fazer Se você estiver Na disposição Faz Porque O trabalho Está ali Hoje em dia O trabalho Está virando isso Justamente Essa é a questão O que o trabalho Do artista Está virando O músico Artista Da apresentação Das coisas O que ele está Precisando fazer Para se virar Muita gente Diz que Você precisa Postar todo dia No Instagram De fato Eu acho Que se você gera Conteúdos Extremamente relevantes As pessoas Vão querer te assistir Isso não é uma questão De que a regra Da internet É assim Porque a vida É assim Uma coisa mais interessante Atrai mais pessoas Para assistirem Para verem Na internet Vai ser da mesma forma E lógico Que tem as estratégias Do algoritmo Só que De um tempo Para cá Eu comecei a duvidar Um pouco disso Porque tinha Ah posta todo dia Não sei o que Eu saquei Que eu sou a pessoa Que cuida Do Instagram Da banda E eu comecei Eu comecei a notar Que muitos fãs Absurdamente muitos fãs Nossos Não seguem a gente Eles não seguem Eles não clicam Seguir Eles marcam a gente Eles fazem as coisas Mas não seguem Simplesmente É E eu vi Que Nossas redes sociais Essas de ficar mostrando É foto Não sei o que Elas não estavam aumentando Assim Proporcionalmente Ao tanto que estavam aumentando Os streamings O povo escutando Eu acho que as pessoas No nosso caso É muito mais no boca a boca Absurdamente mais É muito mais mesmo Enquanto no Instagram Vai subir 10% Em 3 meses 4 meses No Spotify Vai subir 50% 60% É uma coisa muito diferente Então E a gente teve uma experiência Que eu estou falando Para todo mundo Aqui Que é uma banda De amigos nossos Que acabou O Rosa Neon Que é daqui de BH A banda deles Acabou Eles não postam nada Há muito tempo E os números No Spotify E nas coisas Não caíram não Na verdade Continua aumentando A mesma proporção Então A mesma proporção Que aumentava antes Isso Eu estou falando De eu mesmo Fazer essa conta Eu mesmo Fiquei observando isso Porque eu falei Agora eu vou descobrir E continua aumentando Do mesmo jeito Então assim Eu não acho Que é tão Direto Essa relação Da rede social Com as pessoas Te escutando Eu acho que a rede social Vai fazer muita diferença O fato de existir É importante Eu acho Que faz diferença Se o conteúdo For absurdamente relevante Se ele for Uma relevância pequena Ele vai fazer Aquele trabalho De manter Mas para aumentar Eu acho que é de fato Cada história De cada grupo De cada situação Vai ter uma Cada um Vai ter uma história Diferente Cada um Vai ter um caminho Um acontecimento Diferente Eu acho que é mais Por aí Do que uma regra Geral da nação Isso entra No que Eu tinha falado Também Da gente ser Muito mais Uma coisa de show Do que uma banda De streaming De rede social De não sei o que Porque aí A nossa cara Tipo assim O nosso produto Nunca foi especificamente A nossa cara Tipo assim Nosso produto Sempre foi O nosso show E não A gente No Instagram Ou a gente Tipo assim O povo consumir Isso Nunca foi Nem tipo O nosso objetivo Nem o objetivo Do que a galera Mirou também Tipo assim Era mais o que A gente tava fazendo De música Tanto que O que você falou Da galera No Spotify Ter muito mais número Do que No Instagram Porque eu acho Que é muito mais relacionado A isso Tipo assim É o que a gente Vende também É Vai no show Acha muito massa Pô Que banda foda Mas não tem Tipo assim Não tem aquela coisa De chegar lá no show E falar assim Ah que foda Quero ver o dia a dia E a cara deles E tal E tal Pessoa E tal Porque tipo assim É um coletivão E tal E todo mundo ali Massa E todo mundo do mesmo jeito E aí fala Pô Tem condição também De eu querer ver a cara De sete pessoas Eu vou ouvir a banda Tipo assim Não Então Vocês estão em busca De uma estratégia Vocês estão discutindo aqui Nesta reunião da banda Que a gente As estratégias Que podem rolar Pelo perfil da banda Pelo estilo da banda É uma banda De shows ao vivo Que está buscando Na internet Alternativas Para falar com o seu público Que gosta de ver O show ao vivo E isso É uma discussão ampla De estratégias E ninguém sabe Você pode falar Do algoritmo E tal Ninguém sabe Ninguém tem as fórmulas É que cada um Costuma fazer De um jeito Tem gente Que quer batucar Todo dia Uma coisa nova Botar na internet Que acha Que isso vai ser legal Tem outros Que acham Que não é A estratégia correta É over Às vezes É quase como se a gente Fosse uma banda Antiga Que só sabe fazer show E que o mundo Tivesse tipo assim Super moderno E todo mundo Sabe fazer live Todo mundo Sabe fazer tudo E a gente é um Bande velho Que não sabe fazer nada Só sabe fazer show É como se fosse isso Só que na verdade Não é É porque O produto Virou outro É Mas o estilo De cada banda Você não vai poder Forçar Começar a fazer coisas Que não tem a ver Com vocês É isso aí Bom A gente está no finalzinho Do programa E eu queria botar Exatamente Me deu vontade Agora Agora vocês vão ter que Se virar Botar alguma coisa De vocês tocando ao vivo Porque eu tenho os clipes Que a gente tocou O Ela Joga Tocamos o Conversa Fiada Tocamos o Ligeiro Então eu queria botar Alguma coisa De vocês tocando ao vivo O que pode ser Para a gente encerrar aqui Que vocês Sabe a música Convite Na gravação do show livre Tá bom Essa é muito Isso que eu ia falar Essa então Então pronto A gente termina Com o programa Com essa convite E quem que é a música É do grupo todo Ou é de alguém Especificamente Convite É composição Minha É A música é Do grupo todo Mas a composição É minha E do Calvin Pronto Do brother O irmão Certo? Os irmãos De La Marque De La Marque E a Lamparina E a Lamparina Os irmãos De La Marque Parece aqueles caras Do circo Que se chama Os irmãos Eles fazem malabarismo Os irmãos De La Marque É bacana A gente vai terminar Com a música Convite Essa gravação Que vocês fizeram Ao vivo Tocando no show livre Para encerrar o papo Aqui E a conversa final Assim Como é que a gente Entra em contato Embora a banda Ainda não Queira fazer Ainda muitos lives E tal Mas o público Quer conversar Com vocês O público Quer conversar Então quais são Os caminhos Está tudo Nos streamings Da vida E o Spotify Diz Vamos mudar o serviço Agora é a hora De dar aquele serviço Final Quem que vai falar Fica à vontade Na hora de procurar Gente Lamparina é a primavera Em todas as redes sociais Você vai encontrar No Twitter Na verdade Vai ser Banda Lamparina Em todas as outras Lamparina é a primavera Nas redes de streaming Lamparina é a primavera A gente vai estar lá E se possível Se For agradável Para você Nos siga nas redes sociais Acompanhe de perto Os lançamentos Da banda Que só sabe fazer show E música boa Isso aí E só para entender também O Manda Dizer Está lá Os EPs antigos O Clarabóia Lembra Que a gente contou Lá no começo No ano passado Tudo isso Está no Spotify Está tudo lá São quantos EPs Vocês fizeram quantos EPs A gente fez um EP Um EP Um EP Que talvez Eu acho que ele Na verdade Está para sair do ar Porque as músicas dele São as músicas Que estão no Manda Dizer Está no Manda Dizer Que é o primeiro Alvo de 2018 Só para historiado Fechado Depois teve Os outros singles 2019 E aí vocês estão lançando Teve o Não Me Entrega Para os Caretas Ligeiro E ela joga Conversa Fiada E tudo mais Que são os nomes É A gente lançou Depois manda Dizer Três singles Já Ainda tem Pochete E canseira Além desses Então daqui a pouco Vocês mandam aqui Para a programação Da rádio Só mandar É E a gente E a gente Termina com A apresentação De vocês ao vivo No show livre A música Convite E um abração Virtual Para todo mundo Saúde Para a família Aí gente Marina Estênio Hugo Arthur Também conhecido Para todos nós O Calvin O Tiago E o Bino Também saúde Para vocês Todos Para seguirem aí E a gente Se encontra Vocês certamente Vamos pensar Uma coisa bacana Como vocês fizeram Um dos últimos Do Hora do Rango Ao vivo Vamos ver Se são os primeiros A fazer Quando a gente voltar Quem sabe Na boa Convite bacana Para vocês voltarem Mas são os primeiros Esse é o convite Que a gente gola Convite A gente tem Um convite Valeu gente Abração Valeu Manda um pão de queijo Manda um pão de queijo Tchau Vou mandar um pacote Para você Você vai ver O que é pão de queijo De verdade Tá bom Tchau Tchau Valeu Valeu Tchau 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 Tchau